Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, autor de vários livros de direito imobiliário. Entre eles, esse aqui é a grande novidade, Advogado Imobiliário de Sucesso, que é um verdadeiro manual prático. Muito bacana, material de consulta rápida, didática, para que você consiga, de fato, ter acesso a um material de qualidade com rapidez. Esse é o objetivo. Você que não conhece esse livro aqui, da J. H. Mizuno, é um material muito bacana. Todo advogado imobiliário de sucesso tem que ter em cima da sua mesa, faz a diferença, tá bom? Vamos lá, quero explicar para você a citação por edital no uso campeão. Professor, eu posso sair pedindo a citação por edital no uso campeão? Cuidado. A citação tem que ser feita por correio. Esse é o formato adequado. A citação de quem? Dos confrontantes, lado direito, lado esquerdo, fundos. Se for pessoa jurídica, empresa, o sócio, o representante legal, se for um condomínio, o síndico, seja um síndico morador, um síndico profissional. A citação no uso campeão sempre vai ocorrer, dos confrontantes e do último proprietário, se falecido, seus herdeiros. Como que eu faço essa citação? Na verdade, eu vou tentar localizar, se eu tenho dificuldade, eu vou seguir o relatório do cartório de imóveis. É o cartório de imóveis que vai apresentar o relatório dos confrontantes e eu tenho que seguir esse relatório dos confrontantes. Uma dica muito boa, uma dica muito interessante. Quando nós não conseguimos a citação dos confrontantes ou do último proprietário, nós podemos sim, no segundo ou terceiro momento, pedir a citação por edital, para que o processo possa andar, possa caminhar. Então essa citação pode ocorrer sim, mas não no primeiro momento, no último, aos 45 do segundo tempo. E é uma citação que eu falo que é para fazer o uso campeão andar, senão ele trava. Então pode sim, usamos a citação por edital no uso campeão, que é de um jornal de grande circulação, diário oficial, mas num segundo momento, de forma secundária, tá bom? Um abraço e até a próxima tela.